E aí galera, obrigado pelo acesso de apoio, de incentivo, agora é a nossa seleção, para que é o final, fazer a mesma coisa que todos os torcedores estão fazendo, que é nos incentivando e nos emocionando. E eu sou mais um torcedor, gente de trânsito, espero que a gente possa vencer, vamos vencer e a gente vai se ver lá no Maracanã, afinal, todo mundo, todo mundo, e também para o final. Valeu. E aí, eu termino, não me curte, é isso. A minha natureza é bom, a minha natureza é bom. Você vê, eu fiz isso, foi feito agora.